Israel afirmou nesta quinta-feira que matou 15 combatentes do Hezbollah em um bombardeio no sul do Líbano. Ao mesmo tempo, o movimento pró-Irã afirmou ter frustrado duas incursões de tropas inimigas no quarto dia de operações terrestres israelenses. Antes do amanhecer, o exército israelense bombardeou um centro de ajuda humanitária do Hezbollah no coração de Beirute, com pelo menos sete vítimas. A escalada militar entre Israel de um lado, Irã e Hezbollah do outro, suscita temores de um conflito mais amplo na região, um ano após o ataque do grupo palestino Hamas em solo israelense. Desde meados de setembro, o exército israelense intensificou a ofensiva na fronteira com o Líbano, atacando oposições do Hezbollah, que iniciou hostilidades contra Israel em apoio ao Hamas. Israel anunciou nesta quinta-feira que matou 15 combatentes do Hezbollah em um bombardeio noturno, ao mesmo tempo que ordenou a evacuação de 25 cidades no sul do país. Com esta ofensiva, Israel afirma buscar conter os ataques do Hezbollah em direção ao norte do território, para que milhares de deslocados possam voltar para casa.